Essa é para aqueles que duvidavam de mim Pisei no fundo do poço, disseram que era o meu fim Eu dei a volta por cima, agora sente esse clima O fracassado ainda está aqui Mesmo estando no inferno, não desejei o mal de ninguém Eu não entendo por que os monstros ainda me perseguem Eu os derrotei, buscando o objetivo Chega nesse topo, eu que me mantém vivo Se esse destino é meu, eu sei que nele ainda posso mudar E mesmo que você duvide, basta que eu continue a acreditar Sei que é difícil, mas encontro forças e sigo a treinar A dor insuportável não afeta, mas prometo que agora eu não vou mais chorar Eu sei que isso tudo não será em vão Que os esforços recompensarão, terão os que falarão Mas saiba que eu me supero sempre que estou sobre essa pressão E quem foi abandonado, fez história e mudou o passado Deviam ter acreditado, mas nunca é tarde para ser perdoado Só eu sei o quanto que foi difícil Para eu ter chegado até aqui Pode esquecer, enquanto eu estiver de pé Eu, eu jamais irei desistir Será que está entendendo o porquê da decisão Ter esse caminho fácil, mas o custo, meu irmão Era algo necessário, como dói meu coração Ver todos me chamando, eu tenho que dizer não Mas foi assim que eu lembrei Que se um dia eu quiser ser rei Eu preciso ter eles de volta E que se nesse caminho eu sentir que não consigo mais Terei a todos para me apoiar Se esse destino é meu, eu sei que nele ainda posso mudar E mesmo que você duvide, basta que eu continue a acreditar Sei que é difícil, mas encontro forças e sigo a treinar A dor insuportável não afeta, mas prometo que agora eu não vou mais chorar Eu sei que isso tudo não será em vão Que os esforços recompensarão, terão os que falarão Mas saiba que eu me supero sempre que estou sobre essa pressão E quem foi abandonado, fez história e mudou o passado Deve eu ter acreditado, mas nunca é tarde pra ser perdoado Só eu sei o quanto que foi difícil Pra eu ter chegado até aqui Pode esquecer, enquanto eu estiver de pé Eu, eu jamais irei desistir